O prefeito, o Joel saiu daqui classificando a reunião como péssima. Qual que é a classificação do senhor para essa reunião? Eu achei ela muito boa. Achei que a reunião foi nos termos que nós achamos que foi avisado, foi tudo muito bem avisado, que nós tínhamos a hora de fazer um acerto, que nós não podíamos julgar trocador de ônibus, nós não tínhamos autoridade para isso. Houveram sim quebras de contratos dos dois lados. Agora vamos deixar claro o seguinte, isso não é Atlético e Cruzeiro, isso não é Flamengo e Fluminense, isso não é guerra. Isso são, nós agora estamos publicando um decreto que eles são obrigados a apresentar uma fórmula única, contábil, de todas as empresas individuais e nós queremos saber. Agora é claro que isso aqui está aberto, nós estamos abertos. Esse ano não haverá mais uma vez a tarifa, o reajuste, porque o povo sofreu, o povo reclamou, o povo gritou e enquanto eu for prefeito dessa cidade o povo tem voz, a gente tem que escutar o que a rua fala. Então foi, na minha opinião, uma boa reunião, uma reunião que foi previamente anunciada, que ia acontecer, acho que duvidam do que a prefeitura é capaz de fazer, não devem fazer isso com o prefeito, o prefeito tem muitos defeitos, mas quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele cumpre, né? Ele não precisa de cartório, não precisa de lugar nenhum, eu falei que eu ia fazer, agora nós vamos ver a melhor fórmula, não vão parar, não vão fazer nada, porque não vai faltar gente para querer a concessão de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Perfeito, nós estamos ao vivo aqui no Brasil, gente, prefeito, eu queria só perguntar ao senhor o seguinte, o presidente do CETRA, Joel Pascoalim, disse que foi uma reunião bastante tensa e que a prefeitura pode ter descumprido alguns contratos e que existe a possibilidade, inclusive, de haver cortes de emissões e cortes de viagens, prefeito. Olha, nós temos o poder público, chama poder, né? Então não vamos esquecer disso, não vai se fazer nessa cidade o que se quer, porque nós também temos poder de fazermos alguma coisa. Então vamos nos respeitar, vamos com calma, nessa hora, tá certo? A prefeitura vai aumentar a fiscalização para averiguar se houve redução de quadros, de horários? Vai ser tudo feito com calma, nós temos equipe, temos gente especializada nisso, nós temos quadros, nós já multamos, então na hora do pequeno troco, eles assustaram e acharam que iam sair daqui como se nada tivesse acontecido do que tudo que aconteceu durante esse ano, com a ampla cobertura de todos vocês. Prefeito, o que pesou mais para essa decisão da negativa do reajuste? Foi a questão do cobrador? O que que entrou, pesou mais nessa conta para a negativa? Foi, foi. Foi a questão do cobrador, sim. Existe um contrato, sim. Eu escutei entrevista lá dentro, antes de sair aqui, porque o meu pessoal gravou e levou. Existe um contrato, sim. Mas o contrato é feito por ambas as partes. Todo mundo tem que cumprir. Se alguém não quiser cumprir o contrato, que chamem, que chamem a outra parte e vamos negociar. Agora, na porrada, vamos tirar na marra, não vão tirar, porque isso não pode ser feito. Agora, aqui é o seguinte, quem cumpre o contrato, o contrato é cumprido dos dois lados. Quem não cumpre, ele é descumprido dos dois lados. E essa questão de devolução de concessão? Olha, é o que eu disse, nós não temos medo de nenhum fornecedor ou concessionário da prefeitura. Nós temos uma prefeitura grande, uma prefeitura robusta, uma prefeitura competente, que vocês estão vendo aí no Brasil inteiro e ninguém fala, não tem um escândalo, não tem um problema de saúde, não falta um remédio, não falta nada. E a gente assistiu no Brasil inteiro, cada dia uma graça pior que a outra. E nessa prefeitura, graças a Deus, tudo anda e andará até o final do meu mandato, do jeito que vocês estão vendo. Eu queria que o senhor detalhasse essa questão do decreto. Esse decreto é para quê? Ele visa fiscalizar o quê? Nós queremos a mesma fórmula que a própria auditoria exigiu. Eles têm até 2020 para apresentar todas as empresas, não um consórcio. Uma por uma individualizada. A fórmula de cálculo é isso? É isso. Ele falou em demissão de trocadores, de cobradores, caso não haja reajuste por causa dos custos. Quer dizer, essa luta para recontratar os cobradores e depois voltar a demitir. Olha, esse negócio de cobrador é um assunto que não é simples como está todo mundo tratando. Já em várias capitais o trocador está acabando. É uma realidade, assim como o fax acabou, como o telex acabou, o mundo vai andando. Mas não pode andar da forma que eles querem. Vai ter que andar do jeito que a gente, vamos ver se cortar cobrador, quanto custa isso, qual é o desconto que eles podem dar, quanto tempo eles podem ficar sem reajuste. Então nós vamos, não é Atlético Cruzeiro, não é briga. Está certo? Está tomada a decisão e vamos ver até amanhã, depois, uma semana, um mês, agora é férias. Vamos pensar no Natal. Aliás, bom Natal para todos vocês, bom Natal para toda a família de Belo Horizonte, que seja de paz e de amor. Eu sou o prefeito. Isso aqui não é uma atitude demagógica, porque já foi tomado há três anos, vem sendo tomado, vem sendo vigiado. Então vão aproveitar para falar isso, mas não é a primeira vez que está acontecendo. Isso vem acontecendo na prefeitura e nós vamos enfrentar problemas. Governar é enfrentar problemas. Tivemos problemas com a guarda, enfrentamos. Tivemos problemas com os professores, enfrentamos. Tivemos problemas agora com o transporte público, enfrentamos. Governar não é fazer gracinha para ninguém. Governar é tentar dar uma vida melhor para esse povo que está sofrendo tanto. Muito obrigado. Governar é tentar dar uma vida melhor para esse povo que está sofrendo tanto.